Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simulando essa, olha, vídeo novo, totalmente diferente do que a gente está fazendo. Eu ainda estou aprimorando um pouco mais essa experiência com vocês, mas a gente vai mudar radicalmente a qualidade dos vídeos aqui a partir da próxima semana, a partir da próxima segunda-feira. Bem, estamos aqui no Santos Dumont, um cenário que nunca rodou no meu computador, do Richard Nunes, inclusive ele está em promoção hoje, esse cenário aí, na Black Friday, que está tendo lá na loja de Simulandas. Estou aqui com o Throttle, o Quadrante, o ProFlight Yoke, está muito bacana, realmente top demais. E, cara, olha só, esse visual, né, com A320 da Fly Factor, aí o mega rio postiço que a gente tem aí convertido, né, está bem bacana lá, ó, né, e o Galeão lá no fundo, eu nunca consegui rodar os dois juntos, tá, mas até a água está ligada, hoje está tudo ligado, cara. Realmente aqui, World Traffic bombando aqui, né, está aí para lá e para cá. Enfim, pessoal, os carrinhos malditos do X-Plane, mas até que isso aqui funciona direitinho do Richard Nunes. Com 31 FPS, isso porque está gravando, é claro, porque se eu paro de gravar, vai para 40, tá, estou gravando qualidade ultra, tá, pessoal, tudo Full HD, melhor maneira possível. Então, cara, porra, sem brincadeira, eu estou muito feliz por tudo que tem acontecido no canal, a verdade é essa, e a gente vai poder retomar os tutoriais que a gente não conseguiu fazer, porque, ou seja, faltava o computador, faltava isso, faltava aquilo, então agora, não, agora acabou esse paradigma, agora a gente tem a ferramenta, graças aí ao Mauro, ao Cristiano, ao Lucas Gin, ao Fabiano Gomes, entendeu? Então, quer dizer, o pessoal aí realmente fora, e a galera aqui já doou dinheiro para o canal, tá, a verdade é essa, tá, eu só tenho a agradecer, mas vamos lá, eu já fiz um vídeo, preparei um vídeo especial para isso, tá, daqui a pouco a gente vai estar lá, Cold&Ark aqui na cabine, cara, olha só que maravilha, podendo mexer em tudo, sem dar problema, entendeu? Olha lá que maravilha, porra, cara, você não tem ideia de como isso realmente é glorificante, eu estou aqui com um tecladinho pequeno, né, eu vou até diminuir um pouco o volume do X-Plane, até diminuir um pouquinho aqui o som do X-Plane para que vocês possam aí estar com a gente, beleza? Eu vou ligar aqui o meu NaviLights, tá, a gente vai fazer esse voo de dia mesmo, tá, aqui eu já vou armar alguns sinais aqui, no Smoking, armar o meu Emergency Lights, isso aqui, vamos começar a nossa brincadeira daqui, né, do Adiers, nave 1, IR1, né, IR2 e IR3, isso, olha lá, tá tudo direitinho, aqui tá tudo certo, tá ok, não vou fazer teste de fogo agora, vamos aqui, as pumps, deixá-las ligadinhas, bonitinhas, olha só, bem bacana, aqui tá tudo certinho, o nosso voo, eu vou aqui botar um pouquinho mais frio, o ar-condicionado, as cabines, né, Rio de Janeiro tá bombando, beleza, luzes, por enquanto, só a NaviLights mesmo, aqui já tá tudo certo, rádio ligado, tá ok, vamos ver aqui no pedestal aqui, principal aqui tá tudo certo, isso, o nosso código transponder, eu vou chutar o número qualquer, 5542, isso, deixa aí bonitinho, tá ok, pessoal? Beleza, aqui tá tudo certo, certo, algumas configurações aqui já no FMS, todas feitas, tá bom, pessoal? Aqui a gente vai no nosso voo de hoje, que é o 1.8, 1.2, vamos de Rio de Janeiro até São Paulo, com custo index de 5, um flight level de 280 com menos 32 de temperatura estimada, tá? Aqui a gente tem uma tropopausa de 55.300, eu, aqui, vamos colocar aqui o Serra Bravo Golf Lima, como, né, rota alternada, tá? Eu acabei, aqui, não colocando isso, opa, quase caiu tudo aqui, tá? Tá vivo. Já temos nossas informações aqui, de zero fuel weight, zero fuel CG, tá o nosso Block Flow de 6.5, aqui, estimados, todas as informações necessárias, e aqui nosso Flight Plan, né, pra vocês poderem ver melhor aqui, né, então a gente decola, tal, e tudo mais, sobe, e aí, enfim, né, aqui, Vum, Lodog, Pagog, né, já chega lá na 35, óbvio que coisa, vai lá fazer hold pra direita em Ogital, Tá bom, pessoal? Aqui tá tudo certo, eu não vou configurar a rota aí do Galeão, tá ok? Aqui eu já posso colocar em Arco, vou botar aqui em 10 e ligar o Constrain, tá? Pra gente ver aí todas as informações da rota aqui de obrigatoriedade, beleza? Nossa performance aqui, V1 de 122, VR de 128 e nossa V2 de 72. Altitude de transição de 7.000, Trust Reduction e 1.510, tá? Aqui, vamos decorar com o Flex 2 e Trim Up 0.1, nossa Flex Temperatura vai ser de 59 graus, ok? E vamos começar o nosso pushback aqui. Ok, portas e janelas travadas, já tá pronto pra conectar o rebocador. Rebocador conectado e pino de derivação inserido, pode liberar o parking brake, comandante, por favor. Bem, antes de liberar o parking brake, vamos ligar aqui a Beacon Lights, ok? Pra já avisar aí, pro pessoal sair de perto, ok? Vamos liberar aqui o parking brake. Isso. Iniciando o pushback, livre acionamento dos motores. E livre acionamento dos motores, então a gente coloca esse carinha aqui. Deixa eu crescer ali um pouquinho aqui, pra vocês poderem ver melhor. Isso, show de bola. Vamos aqui ligar aqui, Engin Start. E isso aqui, beleza. Engin 2. Liberar a válvula de combustível, ela vai abrir. Exatamente. E aqui a gente começa o nosso procedimento. Operação completa, pode acionar o parking brake, se tá presente, comandante, por favor. Desconectando o rebocador, comandante. Beleza, o procedimento é executado. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai aqui, deixa eu apagar essas mensagens de erro aqui, que ajuda a uns errinhos malucos. Vamos desconectar com a mão aqui. Fazer alguns outros procedimentos aqui, como apagar aqui a Apple Bleach, o Master Switch aqui também, pra que ele faça a transferência. Ok. Aqui eu vou colocar Ignition em modo normal. Tá bom? Beleza, aqui tá tudo certinho. Já show de bola. Já temos aí a confirmação para o táxi. Vamos colocar aqui o Táxi Light Zone. Isso, beleza. Fazer o Fly Control Checklist. Vamos jogar no manche aqui de Boeing, né? Mas vamos que vamos. De sede, na verdade. Full Up, Full Down, Neutral, Full Left, Full Right, Neutral, Other Left, Other Right, Neutral. Fly Control Checklist Complete. Beleza, já podemos tirar aqui. Vamos colocar na posição normal e vamos já começar o nosso táxi. Aqui eu vou colocar minha Strobe Light Zone. Aqui já tá tudo certo, pessoal. O meu T-Cast também, eu já vou ligar ele. Ok. Show de bola. Vamos lá. Já acertando pra ir pra pista. Bem, checando aqui, não tem tráfego nenhum. O passarelo já decolou. Agora tem esse Piper aí, parece. Não sei que avião é esse. Vamos esperar ele. Já vamos alinhando aqui. Bem, aí ele anda aqui estabilizando nossos motores. Vamos lá. Vamos tacar fogo. Caution, short runway, short runway. 100 knots, check it. View 1, rotate. 1,000, remaining. Pository rate, get up. Valeu, seguiu o fly direct. Isso, show de bola. Acostumando ainda com o controle, tá, pessoal? Tenho uma certa dificuldade com esse controle aqui. Por uma mola que ele tem. Aqui a gente tá com aquele problema bugzinho do Auto Throttle. Beleza. A gente marca e desmarca ele. Já tá pro level climb. Beleza. Show de bola. Já vou ligar meu Auto Pilot aqui. Isso, show de bola. Vou deixar aqui. Eu não liguei o cronômetro. Acabei esquecendo. Ligando aqui na Suspect. Beleza. Atitude aqui. Standard Mode. Já tá nos dois ali. Deixa eu fazer nesse carinha aqui primeiro. Standard. Beleza. Já passei aqui. Já posso desligar meus radares. Isso. De terreno. E seguir. Né? A subida, né, pessoal? Passando aqui agora. Primeira dezena aqui. Nível 1,00. Beleza. Lens lights off. Seatbelts, posição off. Isso. Taxi lights off também. E runway turn off, lights off. Beleza. Deixa eu aumentar meu range aqui pra ver como é que tá o esquema. Então aí já temos aí praticamente em 115 milhas. 120 por aí pra, né, o nosso top off climb. Tá bom, pessoal? Obviamente isso deve reduzir um pouco. Né? Porque a gente vai ganhar velocidade e vai subir. E aí, pessoal? Vem trazer pra vocês aqui as promoções da loja Black Friday do Simulanderson, tá? Olha aí, tem Bandeco por 50 reais. É, olha só a Embraer por 112 ou 150 se você quiser comprar os dois. Temos aí 14,99 o cenário do presidente prudente. Exatamente isso, pessoal. Então, ó, já lembrando pra você. Vai ver avião vendendo no Mercado Livre, não compra, cara. Não dá mole. Porque é pirata, tá? Denuncia. Denuncia acaba... Ajuda a gente a combater esse tipo de roubo. Porque ele tá enganando você, que vai comprar. E tá enganando a pessoa que faz o cenário, né? O desenvolvedor. Tá bom, pessoal? Então aproveita até 18 vezes no cartão de crédito ou boleto bancário. Tá ok? Aí, aeronaves, cenários e plugins. A gente tá colocando mais produtos. É questão de tempo. Tô esperando liberação, licenças. É... E, enfim, né? Pra que vocês possam ter realmente uma melhor qualidade. Você precisa contratar o suporte simulando. Suporte simulando mais de 400 pessoas atendidas. Satisfação completa. Tá, pessoal? Olha, é só entrar aqui, preencher o formulário. Como você se chama? Qual o seu e-mail? Seu número do WhatsApp? Sua idade? Entendeu? Eu preciso de suporte que nos próximos 5, 10 dias eu tô entrando em contato contigo. Tá? Justamente para te ajudar aí a consertar o X-Plane, a deixar ele melhor. O que seja. Tá, pessoal? O suporte é pago. Tá ok, pessoal? O suporte é pago. A gente tá bolando o clube de simulanderson. Eu vou ver ainda, tô levantando aí, parcerias pra isso. Tá? E como a gente vai vender também nossos computadores que estão esperando aí a alteração da empresa, né? Dos papéis da empresa. Então eu tô tentando correr com isso. Mas tá difícil, pessoal. A verdade é que tá difícil. Valeu? E pessoal, acabamos de chegar aí no nível de cruzeiro. Tá tremendo um pouco aqui, mas nada que seja bizarro. Tá? Daqui a pouco a gente já vai tá descendo aí em Kevun. Um pouquinho depois de Kevun. Estamos aí, ó. 408 Ground Speed. Né? É... Em True Air Speed 428. Vendo 235, 22. Tá, pessoal? 29 milhas aí. Praticamente 33 pro nosso Top of Days. É só ver aqui, né? Também, né? É, mas tá aqui, ó. Entre Destination Data. Eu vou já colocar isso aqui. Vamos lá. O metade de São Paulo aqui. Serra Bravo, Serra Papa. Altímetro 1.0, 1.9. Tá? 1.0, 1.9. Então a gente já colocamos aqui 1.0, 1.9. Isso. Temperatura local de 26 graus. Pô, tá quente São Paulo, hein? Tá quente São Paulo hoje, hein? E aqui, justamente, 350.08. 3, 5, 0, 0, 0, 8. Por isso que a gente já pousou na 35, tá, pessoal? Altímetro de Transição 8 mil. Isso. Beleza. E nossa VAP aqui, 136, 146, vai dizer, 44. 144. Tá, pessoal? 144. Beleza. E o nosso Decision High de 200. Beleza, pessoal? Full configuration. Tá tudo certinho aqui. Né? E agora, justamente, só esperar aí, né? Chegar a Kevon e iniciar a nossa descida. Valeu, pessoal? Full dents antes chegando. É, muita calma nessa hora. Tranquilo, voo, muito bom. Ponte aérea, né? Retranque, retranque. Vamos aí, deixa eu ver. Kevon já passou. Tá, posso dar esses mais 3 milhas. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui pra 10 mil. Ok? 10 mil pés aqui. Opa, aí. Show de bola. Clicamos aqui. Isso. Pra ele poder, justamente, fazer a nossa descida. A bolinha já até passou um pouquinho. Né? Esse ícone aqui indica onde a gente vai alcançar, né? Conforme a nossa desaceleração, claro. E a nossa rampa aqui. Onde a gente vai alcançar o path. Tá? Aqui é quando a gente vai chegar a 10 mil pés. E aqui esse D é a desaceleração. Tá bom, pessoal? Bem fácil. Airbus não tem estéreo, cara. Hoje é o avião mais fácil que tem. Vou colocar meu autobreaking na posição médio. Tá? Já vou deixar tudo pronto aqui. E por enquanto aqui tá tudo normal, tá? E aí, pessoal. Últimos estantes do nosso voo. Cara, maravilhoso aqui. Estamos chegando aí ao Fly Level 100. Eu já vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui minhas restrições de altitude. 7 mil, 9 mil e 500. Aí 6 e 300. Beleza. 5 mil. Tá, pessoal? Vou colocar aqui 5 mil agora. Tá? 7, 6, 5. Show de bola. Vou mudar esse carinha pro 100 aqui. A gente já é uma aproximação lá. ILS. Tá ok? Tudo certinho aqui. Maravilhosamente. Vamos passar aqui 10 mil pés agora. Belts. Posição on. Lens lights on. Tá? Já tá tudo certinho. Anti-ice tá off. Beleza. E esperar aí. Vou chegar em usito ali. Vamos passar o isovo e usito. E já armar o approach phase, né? Pra justamente botar a nossa ILS aqui. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Speed check. Flaps 1. Começar aqui a desacelerar. Já temos o localizer aí. Estamos já praticamente aqui no Glide, hein? Olha aí que maravilha. Pegar meu terrain aqui, por via das dúvidas. Isso show de bola. Olha, o Glide Slope. Beleza. Uma vez que tem aí, já esteja confirmado. Né? A gente já seta aqui o Go Around Altitude 7000. Isso. Beleza. Landing gear down. Vamos lá. Flaps full. Aqui. Isso. Show de bola. Já tá certinho aqui, pessoal. Na rampa aí chegando. Isso. Eu não vou pousar com o autopilot, ok? Vamos lá. Eu também sou um pouco confuso aqui. Tá? Com o throttle. Mas vamos ver. Tá? Eu desliguei aqui meu autopilot. Beleza. 554. Vamos lá. Fazer um pouquinho mais pra frente aqui. Isso. Show de bola. Mantendo aqui. Melhor, né, pessoal? Vamos respeitando aqui o ILS, né? Acabei. Tá um pouquinho mais alto agora. Approaching. 3, 5, left. 5, left. Beleza. Sem problema. 500. Já voltando pro Glyde aqui. 400. Vou colocar o ortofota aqui legal, né? Vou reduzir um pouquinho aqui. Marcador médio. Trazendo. Minimum. 200. 200. 200. 200. Agora, reverso aqui. O problema de não ter, pessoal, aqui é o pedal, né? Fica complicado, né? Fica bem punk mesmo. Vai tá aqui. 70. Show de bola. Fica muito difícil não ter o pedal junto, né? Então, quer dizer, eu não consegui alinhar ali, né? Cheguei totalmente estranho. Depois a gente vai ver o replay desse pouso que não foi bom. Foi catrapo. É que o pedal, pessoal, eu não tenho, né? Então, quer dizer, eu tenho que fazer lá na outra mão. E eu não tô acostumado com isso aqui, né, cara? É bem diferente, né? Vamos lá, vamos dar uma paradinha aqui. Parking brake set. Flaps up. Isso aí. Vamos lá. Vamos retrair os spoilers aqui. Show de bola. Tá tudo certo. Beleza. Lens lights off. Taxi lights on. Isso. É strobo lights off. Ok. E a APU. Vamos ligar a APU aqui, né? Vamos parando na 08 aqui, tá, pessoal? Vamos ver aqui como é que tá o esquema. Não consigo enxergar bem. Isso. Beleza. Stop. Beleza. Show de bola. Vamos lá aqui. APU bleed on. Isso. E a gente já desliga os nossos motores aqui, tá, pessoal? Ele vai trocar a fonte de energia aqui. Eu esqueci de desligar isso. Beleza. Auto gate lá já encaixando. Ok. Beleza. Tudo certinho. Vamos desligar aqui. Cadê? 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 Beacon lights. Exatamente isso. Esse belt. Essa posição off. E é mais ou menos isso. Bem, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Aí o nosso primeiro voo. Ainda tem que acostumar com isso aqui, ó. Porque essa travadinha que ele tem no meio aqui dificulta muito. Porque às vezes você pica um pouco e, quer dizer, o ajuste é grande pra cabrar, entendeu? Por isso que aconteceu aquele catrapo, né? Como de praxe. Eu até falei com o Cristiano. Ele falou, ah, cara, é uma coisa bem difícil. É o Cristiano que me deu o ProFlight Yoke. Pra que se acostume. Mas pega o tempo. Ainda fora que a gente tem que fazer com uma mão, né? Que a outra tá no motor aqui. Então, quer dizer. E, claro, ainda tem que fazer alguns ajustes nesse parte aqui pra ver como é que faz. E, claro, depois no futuro comprar um pedal, né? Aí um pra comandar o leme e o freio. Tá bom? Mas o voo foi legal. Espero que vocês tenham curtido. A gente, a partir da semana que vem, tá fazendo uma remodelação bacana do canal. De tudo, tá, pessoal? Dos vídeos, da maneira que é gravado os vídeos. De tudo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido bastante aí com a gente. Tá chegando algum avião em algum lugar aqui. Deixa eu ver se eu consigo girar aí. Tá chegando um gol ali, ó. É, tá legal, né? World Traffic 3, pessoal. Maravilhoso aí. Tá bom? Bem, se não tá inscrito no canal, se inscreve, dá um joinha nesse vídeo. Compartilha e comenta aí, se quiser. Tá bom, pessoal? E vamos que vamos. Valeu, um grande abraço pra todo mundo. Até o próximo vídeo e fui!